Agora vamos para Paranaíba, porque a campanha Gosto Lilás chama atenção a importância em denunciar a violência contra a mulher e blitz educativa estão sendo realizadas no centro de Paranaíba. Alex Santos. E a campanha Gosto Lilás, que alerta para o enfrentamento à violência contra a mulher, foi lançada oficialmente em Paranaíba na última quarta-feira com uma blitz educativa na Praça da República, organizada pela Secretaria Municipal de Assistência Social, Cultura, Saúde, Educação, da Rede de Enfrentamento à Violência contra a Mulher e também a participação da Polícia Militar e Corpo de Bombeiros aqui de Paranaíba. Durante todo esse mês, serão realizadas várias ações de conscientização para o combate da violência contra a mulher aqui no município. No dia 17, será realizado um teatro online a partir das 18h30 no auditório da UEMES. No dia 21, haverá panfletagem no espelho d'água a partir das 17h. Já no dia 24, acontece um bate-papo com a rede de atendimento às mulheres em situação de violência a partir das 18h30, também no auditório da UEMES. E por fim, no dia 31 de agosto, será passado um filme na Praça da Iacal a partir das 18h30 com bate-papo sobre violência doméstica. A Anícia Luciana de Oliveira, que é coordenadora de políticas públicas para as mulheres, ressalta que a luta pelo fim da violência doméstica e familiar contra as mulheres e meninas é uma luta de toda a sociedade. A campanha do Agosto Lilás relembra os 16 anos da Lei Maria da Penha e fortalece o combate à violência contra a mulher. Ela foi instituída com o objetivo de sensibilizar e também conscientizar a sociedade sobre o necessário fim da violência contra a mulher e também divulgar os serviços especializados da rede de atendimento à mulher em situação de violência e os mecanismos de denúncia existentes.